Esperem! Minha peruca! Já volta! Mistureba! No JZXB! Você pode ver a vida deste jeito! Vem voar! Ou deste! Limpem essa bagunça agora! E a rotina deixa você de mal gosto! Eu não aguento mais! O melhor remédio tem nome e nome! Luz, luz, gibe, jovem! A imaginação ao poder! Chiberjave! Hoje, a uma e meia da tarde! No Disney XB! Para jogar Monopoly, jogue os dados e avance! Chega ao ponto de partida e receba muito dinheiro! Vá em frente e compre! Venda! Hipoteque! Seja dono de tudo! Casas, hotéis, mais dinheiro, poder! O mundo é seu! Com Monopoly, ser milionário nunca foi tão fácil e divertido! Monopoly, um jogo original rápido! Sua missão é ser rápido para passar a palavra-chave através do desenho! A do seu parceiro é acertar o que você está desenhando! Pulse! Mas seja rápido! O tempo está no limite! As vezes é quase impossível! As vezes está na cara! Imagem e ação no limite! Sua missão vai começar! Jogo é growl! Comece sua missão com o sistema de segurança laser no Spy Gear! Pulse você mesmo em todo o sistema! Você pode ver os fins de laser usando o spray! Imagine seu quarto protegido com o sistema de segurança laser no Spy Gear! É da Gulliver! Novo leco Star Wars! A Guerra dos Clones começou! Ajude a proteger a galáxia com o novo Republic Attack Cruiser! Acione os canhões e carregue os mísseis! Agora você está pronto para combater os ataques do Exército Droids! Ajude na luta contra o Exército de Droids com o Republic Attack Cruiser! Da nova coleção Lego Star Wars! Novo jogo com EDF 25 totalmente automático com 5 de dados! E pronto para a ação! Você pode derrotar seu inimigo com 3 dados por segundo! Ou recorrer a munição extra para sua total cobertura! Com um Bucan EDF 25 é só mirar e atingir o impossível! O Megatron vai atacar! Os Powerbots tem mega poderes! E eles estão prontos para a batalha! É hora de provar que você pode vencer essa batalha! Powerbots! Um produto original Hasbro! Novo Lego Power Miners! Os monstros de Bosch estão atacando! Construa a perfuratura subterrânea com seu incrível e poderosa prop e vote contra os monstros! Novo Lego Power Miners! Com os óculos de visão noturna Spy Gear, você vai ver tudo muito claramente! Óculos de visão noturna Spy Gear! E aí você não é um cachorro! Não é um garoto diferente dos demais Ele tem uma força descomunal E esconde um grande segredo Tá na hora da diversão Se você é um extraterrestre perdido na terra Eu não tenho medo de abrir Ele vai te proteger Meu amigo é um gigante Hoje às três da tarde Hoje às três da tarde Está de volta Mistureba No Disney X Suco do Pé Já volta Mistureba No Disney X O Green é um ser muito malvado Adora incomodar todo mundo Mas neste Natal Ele promete mudar Não merca estas festas O Green hoje às cinco da tarde No Disney X O Green é um ser muito malvado Todos os povos de Gorm Evoluíram e já escolheram os seus criões Gormit Série 2 Uma nova geração de heróis e bravos guerreiros Desafie seus amigos com o poder dos novos Gormits e seus caros Você será o grande campeão da ilha de Gormit Descubra os segredos de Gormit Série 2 Os invencíveis senhores da natureza São da Long John Ei! Construa o novo helicóptero de resgate Vá ao resgate E salve os tripulantes Com a nova coleção guarda costeira da Lego City Os Transformers vão invadir o seu mundo Negatron e os Recepticons destruirão tudo o que estiver em seu caminho Apenas você, Optimus Prime e os Autobots Tem um progê para proteger o planeta A batalha está começando De que lado você está? Nova papete Hot Wheels O Hot Wheels mais rápido que você já pode esperar Saiba mais www.fabricasecreta.com.br Para jogar Monopoly Jogue os dados e avance Chega ao ponto de partida E receba muito dinheiro Vá em frente e compre Venda, hipoteque Seja dono de tudo Casas, hotéis Mais dinheiro Poder O mundo é seu Com Monopoly Ser milionário nunca foi tão fácil e divertido Monopoly Um jogo original No próximo episódio da Fuga da Ilha Escorpião A torre de força leva Alex ao limite Eu não caí ainda Eu não caí ainda Agora eu caí Os prisioneiros olivos são forçados a comer formigas Ah! Mandeu a minha língua E a corrida para fugir fica ainda mais acertada Fuga da Ilha Escorpião Hoje às dez e meia da noite No Disney XD Está de volta Mistureba No Disney XD Copo Cavalo E cálculo Mone Óculos Você pode ver a vida deste jeito Vem rolar Quem tem essa bagunça agora? Se a rotina deixa você de mal gosto Eu não aguento mais O melhor remédio tem nome e nome Luz Luz Gibe Gibe A imaginação ao poder Gibe Gibe Hoje às uma e meia da tarde No Disney XD Agora Fuga No Disney XD Boa! Tirado!